Valentina, significado e origem do nome. Tem origem no latim e significa mulher forte, valente. É um nome bastante usado nos países latinos. É confiável e leal. Produtiva e eficiente. É prudente e disciplinada. Tem bom senso e descrição. É tranquila e segura. Sempre em busca do conhecimento e da sabedoria.